Olá meus amigos atiradores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aquele vídeo que o pessoal está esperando aí sobre os chumbos slugs da Monster, ok? A gente fez um primeiro teste aí para ver a qualidade do chumbo com relação à constância entre gramaturas, entre um chumbo e outro, para ver qual é a variação média e a variação máxima entre a diferença de peso entre chumbos, que é a gramatura propriamente dita do chumbo. E ele se saiu muito bem, tem uma padronização muito boa dos chumbos da Monster. E aí hoje a gente vai fazer os testes com o cano da M22 e com o cano LW, para ver como que vai se sair o agrupamento dos chumbos slugs. Tem várias gramaturas e começa de 18 grains e vai até 20.80 que a gente tem ali a maior gramatura. São várias características diferentes. A gente tem em torno aí de 15, 17 amostras do chumbo. Eu vou passar aqui bem certo quais são as variedades e quantas variedades a gente tem. Vou deixar aqui descrito. E a gente vai fazer os testes aí a 50 metros, eu acho que seria uma distância ideal. Vou fazer com o cano da M22 e o cano LW. E a gente vai ser bastante teste, assim, são muitos disparos, né? Então a gente vai acabar alongando um pouco esse vídeo aí. A gente faz uma segunda parte só com o cano da Fiora, já que eu tenho que montar o cano da Fiora na carabina ainda. Ok? Estou fazendo uma... um bloquinho monochote aqui para poder iniciar os testes, porque chumbos slugs curtos, né? Com gramatura pequena aí, ele não se sai muito bem no magazine. Ele acaba rodando dentro do magazine e quando a gente vai inserir o ferrolho ele tranca e acaba lascando a ponta do chumbo aí no cano, né? Então, para ser um teste preciso, tem poucas unidades de cada amostra, eu vou colocar um... fazer um monochotezinho aqui, para a gente ter mais garantia aí que o teste seja efetivo. Ok? Vou terminar o bloquinho aqui e vamos para os disparos. Então, pessoal, vamos começar aí, ok? A gente vai fazer os primeiros aí com chumbos de menor gramatura. Temos aqui o 18.15, 18.30, deixa eu ver o que tem mais aqui debaixo. Depois eu vou fazer um... eu já coloco uma relação aqui na tela aqui na tela e a gente vai acompanhando aí cada chumbo, cada gramatura e os resultados lá, ok? O alvo já está lá disposto. E a gente vai começar ali da esquerda para a direita e de cima para baixo, na sequência de cada gramatura aqui. Nem pegou no alvo. Os oito grans para o cano da M22 não prestou. Segundo disparo. Aqui, pessoal, você ficou o agrupamento. Opa! Então vem no centro. E aí 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 o legal da slug monster é que você tem todas essas amostras para ver o que fica melhor no seu cano a gente não obteve um bom resultado até agora, slug tem que realmente casar com sua carabina não tem um slug padrão que vai dar certo em todas as carabinas então esse grande diferencial da monster, a gente tem todas essas qualidades de chumbo para poder testar 18.50 agora, com 5.526 de diâmetro vamos lá para o quinto alvo, que é a terceira linha, o da esquerda primeiro disparo deu fora do alvo deu fora ok, vamos para o próximo, 18.60 com um diâmetro de 5.576, mais espesso até agora deu fora do alvo pessoal, ficou assim, 18.60 não fechou ok, 18.70, esse é o grupo, e o 18.90 agora vamos para o terceiro, gente, mostrando aqui a realidade, ninguém quer mascarar nada, a gente quer testar e realmente mostrar o que acontece, eu não quero mostrar aqui que eu atiro bem ou que o chumbo é bom defendendo o chumbo, né? ok, ficou esse o grupo testar e o chumbo é bom, né? testando aqui com o jsb para ver se está tudo dentro dos conformes a gente vai parar por aqui os testes com a M22 a partir deste último calibre que a gente fez que foi o 20.20 ela nem saiu do cano eu tive que disparar duas vezes até vamos fazer mais um aqui o 20.70 ele tem um diâmetro menor para ver se se isso é problema da minha configuração aqui de fluxo com certeza mas para ver se esse chumbo aqui pelo menos sai do cano na lagoa para não estragar nosso alvo trancou no segundo disparo saiu bem torto então sem chance beleza pessoal continuamos aí com o cano LW então vou dar uma segurada aqui a gente continua lá ok pessoal esse terminando aí com o cano da M22 ok teste finalizado esse foi o o real agrupamento que a gente obteve o resultado final na realidade é isso tá o cano da M22 até agora eu não consegui utilizar um slug que conseguisse agrupar pelo menos nessa distância é muito fácil falar de novo aqui que é muito fácil você fazer agrupamento a 20 25 metros mas quando você leva lá por a casa dos 50 o negócio já muda entendeu então essa é a realidade a gente é pra cano com raia convencional a gente vai estudar melhor aí pra ver o que a gente consegue fazer muito menos aí com o choke então a gente tem não está utilizando o equipamento adequado para o slug adequado confira aí o agrupamento com o cano LW você vai entender melhor o que a gente está falando não é que o LW é melhor ele é diferente então esse ficou o teste esses são os resultados reais e deixa seu like e se inscreve no nosso canal e ajude a gente a estar fazendo mais vídeos comparativos e demonstrativos como esse forte abraço do tema